Uma das coisas mais extraordinárias que a humanidade criou foi a contagem do tempo. Com o final de um ciclo, com o final de um ano, temos a oportunidade de recomeçar. Então, é a hora de fazer um balanço sobre o que passamos, sobre o que nós construímos. Está na hora de comemorar as conquistas deste ano que se encerra. Agradecemos aos nossos parceiros e a todos os que nos acompanharam, a todos que nos leem. Nosso muito obrigado. Agora, nesta hora de agradecer, desejamos a todos um Natal de paz, de harmonia, de felicidade. Desejamos também um ano repleto de realizações. Desejamos sucesso a todos. Nós vamos estar aqui em 2024, contando boas histórias, histórias de cidades, histórias de obras, de lugares. Vamos estar aqui contando histórias de pessoas, histórias de realizações. Obrigado pela parceria e um ano repleto de boas novas. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto